Tudo bem? Gente, hoje nós vamos fazer uma receitinha, hum, eu amo particularmente, né? Batata recheada. Gente, olha essa maravilha! Aqui nós temos estrogonofe, gente, já tá prontinho. Aí vocês vão falar... Já tem estrogonofe no canal. Então se você quiser aprender, ver como eu fiz o meu estrogonofe, é só ir lá no meu vídeo de estrogonofe, ok? Na realidade, gente, eu já tenho essa batata no canal, só que o recheio é bem mega diferente. Gente, então nós vamos começar, tá? Aqui estão as batatas. Vocês vão cozinhar essa batata, gente, na pressão, higienizar, fazer tudo bonitinho. Quando começar a panela, pegar a pressão, quando começar, você vai deixar de 3 a 5 minutos. Não pode passar, tá, gente? 3 minutos, você já pode levar ela debaixo da torneira, tirar a pressão e olhar se já tá cozido. Porque é bem rapidinho, tá? Eu coloco na água fervendo, coloco a batata e tampo. Aí já dá pressão bem rapidinho. Aqui, gente, nós temos o nosso delicioso requeijão. Se vocês querem aprender como eu faço essa delícia aqui, gente, ó, desse requeijão, tá? É só vocês também conferirem aqui no canal. Nós temos batata palha e bacon que não poderia faltar. Então vamos lá? Nós vamos começar. Olha, gente, eu não sei como vocês fazem, mas eu vou colocar, vou fazer uma caminha com... Então, gente, assim, ó, faz uma caminha com requeijão e agora nós vamos colocar o nosso querido estrovanoff. A gente vai colocar o estrovanoff e a gente vai colocar o requeijão novamente. E a gente vai espalhar. Ele vai ficar bem espalhadinho. Aí nós vamos colocar um pouquinho de bacon aqui. E um pouquinho de batata. Olha, gente, que maravilha! Então eu vou fazer em tudo e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, ok? Gente, olha que maravilha que as nossas batatas ficaram. Gente, lembrando que no outro vídeo eu fiz as batatas partidas e hoje eu fiz com elas inteiras. Ai, que maravilha! Não vou até suspirando, gente. Agora a gente vai levar pro forno. Como eu já sabia, gente, que ia demorar aquecer essa panela aqui, porque ela é de ferro, eu já aqueci ela no fogão, tá? Tá quente pra agilizar. O forno também já tá bem quente a 180 graus, então daqui a pouco nós voltamos mostrando pra você como a nossa delícia de batata ficou, ok? Gente, nossa delícia de batata ficou pronta. Olha que maravilha! Agora nós vamos testar essa delícia. Vamos ver como que ficou? Não esquece, gente, de avaliar o vídeo. deixar o seu gostei, tá? Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E compartilha essa receita com os amigos, gente. Tá? Com as amigas. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje. E eu tô deixando na descrição do vídeo a receita dos dois requeijões que eu tenho aqui no canal, tá? Corre lá pra vocês ver como é que eu faço, tá bom? Pra aprender e fazer também, que é uma delícia. Um beijo enorme pra todos vocês. Obrigada pelo carinho, pela atenção. Obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!